Em 2012, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, doou mais de 215 mil toneladas de alimentos. A maior parte dos produtos, quase 170 mil toneladas, foi destinada à ajuda humanitária para 30 países. As doações foram para famílias acampadas, comunidades indígenas, comunidades de terreiros, quilombolas, famílias atingidas por barragens, pescadores artesanais e vítimas de calamidades públicas. Países em situação de vulnerabilidade social e econômica também receberam doações da Conab. No total, foram 215 mil 973 toneladas de alimentos dos estoques do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e da Política de Garantia de Preços Mínimos.